Música Nós estamos aqui com a Leida Reis, que é jornalista, editora de livros, e a sua editora já lançando vários livros, e começou há pouco tempo atrás, ela vai contar para nós toda essa história, porque começou lá no jornalismo, não é, Leida? Um prazer recebê-la aqui na TV hoje. Obrigada, Luiz, obrigada pela oportunidade de falar da minha editora, e agora eu estou como empresária, trabalhei 27 anos no jornalismo, passei por todos os jornais de Minas, mas também sou escritora, eu tenho um gosto pela literatura que vem da infância, então agora eu estou me realizando como editora, tem mais ou menos sete a oito meses que eu comecei, e já lancei sete livros. Agora, a editora tem alguma preferência por título, por estilo, ou não? Ela faz assim, geral? Não, a gente está trabalhando com todos os tipos de livros, não é mais literatura, mas eu tenho uma publicação na área de educação, que é o Criatividade em Sala de Aulas, os outros são de literatura, mas infantil e de adulto também. Você me disse também que tinha interesse em contar histórias, por exemplo, de produtores rurais aqui da região, de fazendas e tal, né? É, histórias de família. Eu estou fazendo um livro, que deve sair agora em setembro, chamado Retratos de Família, que tem exatamente esse perfil de uma família do Vale de Octinhonha, que são onze irmãos, e eles se juntaram, e alguns deles escreveram textos, e estão publicando também textos do pai, escritos à mão, de histórias que ele contava para os filhos quando criança, e a gente está reproduzindo os manuscritos, então um livro que está ficando bem bonito também. Evidente que você, no começo, é tudo mais difícil, você não tem um portfólio para apresentar e tal, mas agora já está bem mais tranquilo, né? É, justamente, né? Eu comecei, os dois primeiros livros lançados foram os infantis, o Bilô Desembolou e o Vovó Inventa Palavras, do Bilô a gente até teve uma apresentação aqui em patrocínio, na Semana Nacional dos Museus, né? A autora Vanessa Correia esteve aqui, e futuramente vamos trazer também a Rosa Maria e o Maurício Manso do Vovó, foram os primeiros. Depois foi lançado o 50 Contos Sem Propina, do Dimas Lopes, que é um livro de crônicas políticas muito engraçadas, contando várias histórias verídicas aí dos nossos políticos. Aí veio Noites Pretas, que é um romance muito denso, da Jaume Alice Luz, que é jornalista, é a primeira publicação dela na literatura, uma história muito interessante também, contada na época da ditadura, com muita coisa histórica. Tem um livro um pouco diferente, esse que é uma páginas mais grossas e tal. É, isso aqui é uma edição de luxo, né? É um livro de poesia do Bruno Reoli, um poeta novo, mas que já chega com uma poesia de extrema qualidade, e a gente fez capa dura, né? Com um papel mais grosso, uma edição super elegante, mais sofisticada, né? E é um livro realmente diferente. E, finalizando aqui, este mês vocês lançaram aí, esse livro que eu achei muito interessante, né? Vias da Vida, que é um livro de poesia, mas muito focado nas coisas atuais, especialmente no ser humano, né? É, esse é o livro da Maria José Mangalhães Ferreira, Lala, aqui de patrocínio, né? Foi lançado no dia 30. Aqui vai ter outros lançamentos. A poesia dela é muito bacana, ela passa por várias questões aí humanas, né? Várias questões que todos nós vivemos, né? De uma forma poética, de uma forma bonita. E nós fizemos uma diagramação bem desenhada também, bem ilustrada, algumas ilustrações da irmã dela. E é uma poesia, assim, um pouco diferente, né? Falando das mazelas dos poderes políticos e tudo mais, trata, entra nessa seara, né? Exatamente. É coisa do nosso cotidiano, né? Coisa da política, desse momento complicado que a gente está vivendo, né? Mas ela lá dá uns toques, né? Uns conselhos, uns caminhos diferentes. Por isso que ela chama Vias da Vida também, né? Bom, e os seus livros, né? Você já publicou vários. Ah, tá, pois não. Que é o Criatividade em Sala de Aula, da André Pietra, que é uma professora de espanhol. E ela dá aqui vários exemplos, né? De aulas criativas, né? De formas para o professor chamar a atenção, né? E prender a atenção dos alunos. E apesar da espessura, né? Ele é muito bem trabalhado, né? Sim, é. A gente está procurando, né? Na página da editora, fazer diagramações diferentes, que valorizem o texto também, né? Com as ilustrações ou fotos. Então, para que fique sempre um livro bonito. Você estava do outro lado. Depois a gente vai falar um pouco do seu trabalho. Você estava do outro lado. Agora você é uma editora, né? O que você tem sentido? Quais as dificuldades maiores? Eu acho que a maior dificuldade é tentar traduzir para o leitor, em forma, né? Numa forma física, na forma do livro, aquilo que o escritor quer levar. Então, assim, eu estou trabalhando com autores muito diferentes, né? Cada autor que chega, ele chega com uma expectativa em relação ao livro. E eu procuro dar uma orientação, uma consultoria mesmo, porque, às vezes, a ideia que ele tem não é a ideia adequada para aquele livro, né? Para aquele perfil de leitor que ele está buscando. Então, eu trago a minha experiência de escritora, de jornalista também, para fazer esses livros de uma forma muito... Às vezes, um pouco emocional, né? Envolvendo a questão emocional do autor. Mas sempre de uma forma bem profissional. Você dá uma consultoria para ele. Uma consultoria, inclusive, em lançamento, em forma de divulgação, né? Para alguns, a gente faz, inclusive, assessoria de imprensa. Agora, Lida, você já escreveu vários livros e tal. Inclusive, foi publicada por grande editora, a classe da Record, né? E como é que você está vendo esse momento da literatura no Brasil? Olha, é claro que a crise econômica e a crise política afetam muito especificamente a cultura, né? Hoje, nós temos as pessoas ganhando menos e tendo que trabalhar mais. Então, elas estão com menos tempo para comprar livro e menos tempo para ler também. E a própria Lei Rouanet deu uma reduzida, né? A Lei Rouanet deu uma reduzida, o MEC não compra mais livros, né? Tem quase três... vai para o terceiro ano que o MEC não compra livros das editoras, né? Os livros infantis que são distribuídos nas escolas, que sustentavam muitas editoras. Então, sim, eu estou entrando num momento difícil. Mas, por outro lado, estão crescendo os eventos literários, né? Agora, por exemplo, a página da editora vai estar no Salão do Livro Infantil e Juvenil de Belo Horizonte, que vai acontecer no Parque Municipal, de 15 a 20 de agosto. Depois, nós vamos para Divinópolis, para a Feira Literária. Em setembro, nós temos o Encontro Literário de Uberlândia, que estaremos também, e o outro em Contagem. Então, há uma proliferação dos eventos, né? E das políticas de incentivo mesmo à leitura, principalmente para livros infantis e juvenis. Então, eu sou otimista. Você já escreveu conto, já escreveu romance e tal, né? Vai partir para quê ou vai continuar na mesma área? Eu estou com um livro há três anos já, né? Na pesquisa, na experimentação, que eu ainda não consegui concretizá-lo, mas vai ser um romance histórico, uma biografia... Não é exatamente uma biografia, é como se fosse uma biografia romanceada, né? De uma personagem do século XIX. Já visitei a cidade, né? Ela é do Nordeste do Brasil, já visitei a cidade dela, já comprei livros, inclusive livros raros, né? Difíceis de se encontrar, porque ela publicou no século XIX. Alguns não tiveram outras edições. Então, esse é o meu próximo livro, que eu ainda não sei quando sairá. Ainda tem o jornal, né? O jornal, que é o menor jornal do mundo. Aqui, agora você está vendo aí, né, Leila? Pois é, a Vossa Senhoria está completando um ano de reedição agora em agosto. Um ano de volta do jornal. Nós tivemos a alegria de a Folha de São Paulo ter dado uma matéria de página inteira, né? Há poucos dias. E a novidade é que agora ele está em patrocínio na Banca da Iara, aqui na Praça Santa Luzia, né? Então, quem quiser pode adquirir. Esse número aqui, o de julho, tem como cronista do mês a Mônica Otero, também daqui, né? Prata da Casa. E ele é mensal. Então, todo mês, quem tiver interesse, pode ir lá na Banca da Iara para ver o que nós estamos contando aí. Em poucas palavras. Legal, sucesso para você, né, nesses novos projetos. E porque a gente torce, né, para que o pessoal, qualquer pessoa de maneira geral, mas os mais próximos é melhor a gente ver o sucesso delas, né? Obrigada, Luiz, obrigada. Não está fácil para ninguém, mas nós estamos aí trabalhando, né? E quem trabalha, encontra, não tem dúvida. Eu esqueci só de perguntar. Quem quiser publicar alguma coisa na página da editora, como é que vai fazer? Pode mandar um e-mail para mim, para leida.paginaseditora.com.br. A gente conversa. Eu deixo meu telefone também, é 31, né, Belo Horizonte, 991388423. Obrigado, Leida. Eu que agradeço, muito obrigada. É isso aí. Nós conversamos aqui com a jornalista, escritora e agora editora, Leida Reis. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.